Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, Atobá, o incrível veículo aéreo não tripulado da indústria militar brasileira, que pode inclusive levar mísseis e bombas. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo a vontade no like e vamos ao vídeo! Os drones militares estão na moda desde a guerra entre Azerbaijão e Armênia pela região de Nagorno-Karabakh, onde os drones de fabricação turca Bayraktar TB2 da Força Aérea Zeri massacraram a artilharia e a cavalaria armênia. Nesta semana, o mesmo modelo de drone usado pela Força Aérea da Ucrânia também realizou ataques com sucesso sobre um obus D-30 de fabricação russa e operado por separatistas da região de Donbass, no leste ucraniano. Desde 2020, através da sua pujante indústria bélica, o Brasil entrou no seleto grupo de países que produzem vantes de grande porte, entre eles Estados Unidos, China, Rússia, Israel, Turquia, Irã, França e Reino Unido, que dominam a tecnologia de fabricação de drones militares de grandes capacidades. Em julho do ano passado, a empresa Stella Tecnologia, de Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro, anunciou o teste com sucesso do primeiro voo do Vant a Tobá. O nome do Vant é uma referência a uma ave marinha de grande porte muito comum na costa brasileira. Seu desenvolvimento custou cerca de R$ 11,5 milhões e contou com a parceria de professores de engenharia, alunos e laboratórios da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Este é o maior drone já produzido no Brasil e que já realizou com sucesso seu primeiro voo. Na ocasião, o Vant decolou a partir de um aeródromo privado no município fluminense de Casemiro de Abreu, em 20 de julho, data do aniversário do brasileiro Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação mundial. O Atobá tem 11 metros de envergadura, 8 metros de comprimento e pesa cerca de 500 quilos. Foi projetado para ser um Vant confiável e de fácil manutenção e operação, atendendo especificamente às necessidades das Forças Armadas e de segurança pública brasileiras, particularmente no que diz respeito a operações de vigilância de fronteiras e da faixa oceânica pelas Forças Armadas. Também pode ser empregado em missões de busca e salvamento e no monitoramento de grandes eventos por forças policiais. Uma pequena pausa para você cumprir a sua missão. Fogo à vontade no like, combatentes! E não esqueça de compartilhar com seus amigos e de assistir a pelo menos 32 segundos de uma propaganda nos nossos próximos vídeos para ajudar o canal top militar a continuar na missão. O Atobá é comandado a partir de uma estação de solo e é propelido por um motor a gasolina de 4 cilindros e 60 cavalos de potência e tem uma autonomia de 28 horas de voo, sem a necessidade de reabastecimento. Seu alcance é de 250 quilômetros, que é limitado ao raio de comunicação rádio com a estação de solo. Porém, se a comunicação for através de satélite militar, o limite seria apenas o de combustível. O aparelho desloca-se a 150 quilômetros por hora e pode alcançar 5 mil metros de altitude, o que o torna imperceptível a olho nu. A aeronave tem capacidade para levar até 70 quilos de equipamentos, como radares, câmeras de vigilância e sensores multispectrais de alta tecnologia. E de acordo com o proprietário da empresa, também pode ser adaptada para levar mísseis e bombas guiadas para cumprir missões de ataque ao solo. A Força Aérea Brasileira já opera um modelo de Vant de tamanho e capacidade semelhantes ao Atobá. É o drone Hermes 450, de fabricação israelense, e já falamos sobre ele neste vídeo, que você pode assistir agora clicando neste card. Por duas unidades do Hermes 450, a FAB pagou cerca de 25 milhões de dólares, enquanto duas unidades do Atobá, incluindo a estação de controle no solo e o treinamento dos operadores, custarão apenas um terço desse valor, declara Gilberto Bufara Jr., proprietário da Estela Tecnologia. Além de mais barato, o Atobá tem uma autonomia muito maior que o drone israelense, que é de apenas 17 horas. E segundo Bufara, pode ser equipado com sensores e câmeras mais avançados do que os que equipam os dois Hermes 450 da FAB. A empresa está muito otimista com o Atobá e espera em breve concluir todos os testes de voo, para certificá-lo junto a FAB, como produto já operacional. É isso aí combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino, somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!